Obrigado. 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 O que é bom. Mas a imagem do mundo, é normal. Se não pode ir ao lado, eu entendi. Eu entendi. Ele nos tratou de todos nós. Eu lhe respondi a minhas reprises. Eu lhe respondi quando precisava de lhe responder. Mas só um ano. Eu gostei de ir aovidar. Para o seu lugar, eu gostei de ir ao lado. Eu gostei de ir ao contrário. Ele respondi, a Gravity para me ver. Ele estávando quando eu me descoberto. Porque o quão eu estou fazendo. Eu vou trar para o meu lugar, estou fazendo a minha vida. Ele estávando quando eu estou fazendo a minha vida. O que é o caminho da poubele da história? O que é isso? O que é isso? Eu falo sobre esse tipo de imbecil, mas o que é isso? O que é isso? Porque os momentos difíceis foram lá. Não é ninguém que tem essa responsabilidade que tem que ser fechado por 20 anos. Isso foi em 2000, que era isso. Isso foi em 2019 ou antes. Ok. Então, ele nos traita de qual? Isso foi. Então, eu decidi que isso vai ser fechado. Isso vai ser fechado. Isso vai ser fechado. Ele fez 20 anos. Ele fez 20 anos. Ele fez 20 anos em contemática. Então, você vai ter 20 anos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Toulouse, d'accord. Othmein Rewa Shemek, da l'argentima. Smith Lede Ditmo, les événements de Milan. Ele é um pequeno voyou de Aqdu, não é um grande voyou. Quem é o Familiar do Brasil? Qual é a sociedade que tem? O que acontece? ta personnalidade isso é você vê você é um ratão da sociedade não é um ratão da sociedade como você que vai defender a cabelha a cabelha a seus homens e as mulheres não é a verdade em todos os países do mundo bom a pessoa pode fazer uma errada uma vez a pessoa pode fazer uma errada uma vez uma vez a pessoa pode fazer uma errada é um ratão da sociedade é claro você não pode ter um outro mais que aqui você nos traita de bocos se que ele é bocos é você ou não se que ele é o perdão se que ele é bocos ele é bocos é bem você você não pode ter um você não pode ter um você não pode ter um Você accusa, Zahair, que não faça seu advogado, ele está à altura de se defender, mas eu sempre le sutiãs. Eu sempre me sutiãs porque ele é justo, ele é carré, ele é carré. O que você está dizendo? 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 É bem Zahair. Zahair, ele me disse. Eu compartilhei os vídeos mais algumas vezes. Para saber o que você está dizendo. Você está dizendo que você está dizendo que você está dizendo que você está dizendo que você está dizendo. O que você está dizendo? Emлично. O que você está dizendo? V謝 a eles. Ele já participa do meu carro. Vamos verpas que você está trazido na parede de pequenininha, O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?